O nosso tema de hoje é Essa pessoa vai me procurar Essa pessoa tem sentimentos por mim Vamos saber se ela tem Se ela vai te procurar Se ela sente saudade de você E se ela tem sentimentos São três temas em um Bom Opção 1 Santa Catarina pessoal Opção 2 Santa Bárbara Opção 3 Santo Expedito E opção 4 Santa Saracali A minha rainha Rainha do meu povo cigano querido Tá bom Opção 1 e opção 2 São para pessoas que já tiveram Alguma coisa com esse ser amado Opção 3 e opção 4 É uma pessoa que Acabou de conhecer alguém É uma amizade nova Uma amizade antiga Tá pessoal Pro vídeo não ficar tão extenso Vou dar continuidade Tá bom Quero mandar alô pro pessoal Lá do Piauí Caxias do Sul Florianópolis Belém Amapá Amapá Alagoas Manaus O canal está crescendo Pessoal Vamos para a opção número 1 A opção da nossa querida Santa Catarina É Vamos saber se essa pessoa Vai te procurar Vamos saber se essa pessoa Sente saudade de você E se essa pessoa tem Sentimentos por você Olha isso Só aqui no canal Enigma do Oriente Você tem Uma tiragem Completinha Dessa forma Com 3 perguntas Inclusos É Espalha pra todo mundo Aí Canal Enigma do Oriente Está no ar Vamos descobrir se essa pessoa Vai te procurar Se ela tem sentimentos Por você Se ela tem saudade Lembrando pessoal É uma tiragem Com várias energias Por isso Se não combinar Com a sua energia Tá Escolha um outro montinho Ou faça uma tiragem Particular Tá bom Aí eu garanto Que vai combinar Ok Simples assim Presta atenção Opção número 1 Santa Catarina Pra quem já teve Alguma coisa Com essa pessoa Ok Presta atenção No que está sendo falado Vamos agora Pro recado Recadinho do universo Pra quem escolheu A opção número 1 Hoje eu recebi aqui Uma mensagem aqui De uma grande amiga Que eu falei pra ela Que é uma cliente amiga A gente vira amigos Ela falou que ela conseguiu Já a chave do apartamento Dela Muito legal Hein gente A minha amiga Eliane Eliane Aquele beijo Eliane lá de BH Parabéns Tá Eliane É só o início Somos do canal Enigma do Oriente Tá bom pessoal Aqui não enganamos ninguém Ninguém Mesmo Bom Recadinho do universo Pra você E agora vamos Para a nossa tiragem Pessoal Vamos dar início A nossa tiragem Se essa pessoa Vai te procurar Aqui Do montinho número 1 A opção Da Santa Catarina Santa Catarina Se essa pessoa Vai te procurar Pessoal Preste bem atenção Pra você Que já teve Alguma coisa Com essa pessoa Essa pessoa Se afastou De você Pela mente Essa pessoa Tem um sentimento Por você É um sentimento Forte Tá gente Essa pessoa Aqui Vocês estão Distanciados Sim Essa pessoa Para que ela Possa te ver Ela vai ter que Fazer uma viagem Tá Ela se afastou De você Pela mente Por que Passou por um Momento difícil Onde ela não soube Reconhecer O que era melhor Pra ela Tá Tá bom Igor Mas essa pessoa Vai me procurar Bom Ela tem muito Medo de te perder Tá Ela sabe Que tem que fazer Uma escolha Ela pensa Demais em você Já vou até Adiantar Que ela tem Sentimentos Por você Sim Tá Essa pessoa Se afastou De você Pela mente Por que Que eu estou Falando isso Gente Porque essa pessoa Aqui Ela te ama Ela quer Uma reconciliação Ela quer Uma aliança É um amor Verdadeiro E vejo Que ela vai Te procurar Para poder Ter uma harmonia Tá Pode se começar Assim com uma amizade De novo Até chegar Ao ponto Que você quer Mas essa pessoa Vai te procurar Eu vejo Eu vejo que vocês Vão ter Um encontro Casual Num lugar Que você Menos espera Você vai Bater de frente Com essa pessoa Vai ter Uma procura Dela por você Também Entendeu Aonde Os impulsos Amorosos Vão falar Mais forte Por que Isso Porque Essa pessoa Ela lembra Pensa Demais Em você Tá Vocês vão ter Um encontro Sim Essa pessoa Gosta de você Ela ainda Pensa na Possibilidade De ter um compromisso Com você Portanto Essa pessoa Vai te procurar Assim Porque ela não Consegue Te esquecer Essa pessoa Sabe Que De repente Ela vai travar Um duelo Com ela mesma Por que A mente dela Ainda quer Afastar ela De você Por algum motivo Então ela fica Com um pouco De dúvida Ainda Mas amor Tem Tá pessoal Amor tem E não é pouco amor Não Tem bastante Sentimento Aqui Essa pessoa Gosta De você Não sei O que você Fez Não sei O que vocês Passaram Mas amor Existe Tá bom Portanto Vai ter procura Igor Ela sente Saudade De mim Vamos ver Se essa pessoa Sente saudade De você Mentaliza A pessoa Pessoal Se essa pessoa Sente saudade De você Muita saudade Muito desejo Por isso Que ela quer Renovar as coisas E de novo Fala Que pra muitas Pessoas Ela vai ter que Fazer uma viagem Pra poder te ver Os pensamentos Dela Estão em você Então Se os pensamentos Estão em você Com certeza Ela sente saudade Né pessoal Porque ela quer Uma renovação Ela quer conversar Com você E ela acredita Muito Que ela vai ter Essa oportunidade Ainda De ter Essa conversa Com você O desejo dela É trazer uma Estabilidade Um equilíbrio Pra essa situação Por que Longe de você Essa pessoa Se encontra triste Está sofrendo Está se sentindo Sozinha Tá bom Essa pessoa E vocês Estão afastados Mas eu vejo Que esse afastamento Não permanece Por muito tempo Tá gente Por que Sai muita carta De ouro Na linha De Onde eu perguntei Se ela sentia saudade E o naipe de ouro Fala de estabilidade Tá gente Eu vejo Que essa pessoa Quer um recomeço Com você Essa pessoa Vai se dedicar Vai trabalhar duro Pra poder Voltar pros teus caminhos Tem saudade sim Quer uma estabilidade Quer uma segurança Ainda ao seu lado Tá Portanto ela vai te procurar Sente saudade de você Igor Ela tem sentimentos Veremos aqui Eu já vi lá em cima Mas vamos ver Vamos confirmar aqui Se existe sentimento Dessa pessoa Em relação a você Bom gente Aqui Não é ilusão Essa pessoa Tem sentimentos Por você Ela vai querer Uma nova oportunidade Com você Ainda Você é o desejo Realizado Dessa pessoa Portanto Não é Ilusão Da sua parte Essa pessoa Gosta de você E vejo ela Querendo um relacionamento Sério com você Ainda Por que Porque ela está Sofrendo Está com medo De te perder De vez E sabe Que errou Com você E vejo Ela querendo Se retratar Porque ela está Com remorso Está arrependida Por estar longe De você Por esse afastamento Que vocês tiveram Tá bom Ela se encontra Com o coração Apertado E com medo De te perder Tá bom Gente Essa pessoa Está muito triste Longe de você Tá bom Vamos ver O recado Do universo Para você Que escolheu A opção Número 1 A opção Da nossa querida Santa Catarina Linda Santa Catarina Né gente Linda 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 Bom Vamos ver Aqui Qual o recado Do universo Para você Aqui Do montinho Número 1 Recadinho Do universo Para essa situação De vocês Aí Paixão Permita Que o seu coração E a sua alma Cantem com alegria Aqui diz o seguinte Permita Que essa energia Da paixão Do amor Da alegria Permaneça Na sua vida Leve a vida Com leveza Com bastante alegria Para a sua energia Continuar Nesse astral Maravilhoso Que ela está Tenha pensamentos Positivos E você terá O romance Que você tanto quis Fique otimista Com a sua vida Amorosa Eu vejo um momento Aqui Para quem escolheu A opção Número 1 Um momento De muita mudança Na vida amorosa Um momento positivo Uma energia De inícios Uma energia Que está na hora De você colher Os melhores benefícios Aqui na sua vida Amorosa Portanto Presta atenção No que foi falado Aqui Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Escute a opção 2 Vá para outra opção Aqui é uma tiragem Com várias energias Mas ajuda Muitas pessoas Se encaixa O seu perfil Seja uma pessoa positiva Para você atrair Positividade Lembrando Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos 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 qualquer tipo De magia Especialidade Na área amorosa Seguindo a promoção Que o pessoal Tanto pede Eu fiz uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor Simbólico A resposta Via gravação De áudio Pelo whatsapp Tá gente Onde é um valor Só para inscritos Do canal Que qualquer um Pode pagar Para você ter A sua resposta Aí Tá bom Lembrando Fazemos Fazemos Qualquer tipo De trabalho Também Especialidade Na área amorosa Sobre trabalho Só falamos Depois da consulta Jogamos Buzos Tarô E baralho Cigana Quero agradecer A todo mundo Que está deixando Seu like Está se inscrevendo No canal Gratidão Por vocês estarem Aqui Vamos para a opção Número 2 Da Santa Bárbara Minha mãe É sã Que eu tanto amo Opção Número 2 É para quem Já teve Alguma coisa Com essa pessoa Também Tá Vamos ver Se essa pessoa Vai te procurar Se essa pessoa Sente saudade De você E se esse Ser amado Tem sentimentos Por você Ainda Tá bom Somos do canal Enigma do Oriente Nosso Instagram É o Enigma do Oriente Tá pessoal Vai lá no Instagram Tarô Enigma do Oriente Você vai achar O nosso canal Costuma ter lives Lá no Instagram Também O pessoal Gosta bastante Gente Gosta bastante Do nosso Instagram Enigma do Oriente Toda rede social Que você entrar É só escrever Enigma do Oriente Tá bom Vamos para a opção Número 2 Santa Bárbara Minha mãe É só Se essa pessoa Vai te procurar Pessoal Mentaliza aí A pessoa Ok Se ela tem saudades Se ela tem saudades De você Pessoal Se essa pessoa Ainda tem saudades De você E se ela tem sentimentos Tá gostando do canal Deixa no comentário Fala pra mim Fala pra mim Se você está gostando Fala pra mim A cidade que você está falando O país O estado Tá bom Ontem Quero mandar O pessoal Lá da Espanha Gratidão O pessoal 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 Eita Caiu aqui Vou aceitar Gente Aí já O universo Está querendo falar Esse montinho Aqui são pra pessoas Que tem relacionamentos De vidas passadas Nossa senhora Vou até fazer Uma coisa diferente Aqui Como as cartas Viraram Vou até ler Antes Tá pessoal Relacionamentos De vidas passadas Vocês se conheceram Antes Chance De noivado Sua vida amorosa Está a nível Mais alto Por um compromisso E aqui Casamento Esta situação Envolve casamento Olha que coisa maravilhosa Estou arrepiado aqui Gente O universo Quer falar Eu permito Sempre Quem saiu Pra ir contra Você que escolheu Aqui o montinho Número 2 Da Santa Minha mãe Ansan Olha que Sequência Maravilhosa Vamos ver Se essa pessoa Vai te procurar O universo É maravilhoso Pessoal Maravilhoso Vamos dar sequência Aqui Olha Confirmando Gente Meu Deus Igor Essa pessoa Do montinho Número 1 Vai me procurar Gente Essa pessoa Quer um sentido Novo na vida Você e essa pessoa Tem uma conexão De pensamentos Muito forte Essa pessoa Está vibrando Verdade Nesse momento Tá E está com muita Clareza Nos sentimentos No pensamento Essa pessoa Sabe Sabe Que tem sentimentos Por você Essa pessoa Aqui é uma pessoa Que ela Sabe Que você É uma pessoa Maravilhosa Maravilhosa Ela sabe Que ela precisa De um equilíbrio Tá E precisa Passar por cima Do orgulho Dela E precisa Controlar Esse ciúme Que ela tem De você Ela vai Te procurar Sim Porque ela Sabe Que vocês Vão viver Momentos Juntos Sabe Que você É a pessoa Que ela Quer ter Um relacionamento Sabe Da sua importância Na vida Dela Tá Gente A energia Está muito Forte Aqui nesse Montinho Gente Talvez a energia Maior Que eu senti Até hoje Essa pessoa Aqui está Vibrando Muito Mas muita Positividade E muita Honestidade Ela quer Realmente Consertar O erro Dela Vejo Vocês estão Afastados E essa Pessoa Aqui Ela quer Realmente Consertar O erro Dela Provavelmente Vocês tem Uma ligação Kármica Tá Gente Onde eu vejo O renascimento Tem muito A ver Com essa Conexão De vidas Passadas Aqui Que está Falando Aqui Vocês tem Uma ligação Kármica Realmente Eu vejo Que essa Pessoa Pensa Muito Em você Também Assim Como você Pensa Nela E vocês Vão ter Um relacionamento De novo Porque tem Muitos Sentimentos Essa Pessoa Aqui Te procura Para quem Está Separado Vai ter Uma grande Virada E vocês Vão Ficar Juntos Novamente Isso É Certo Gente Uma Grande Virada Vai Acontecer Nessa Relação De Vocês Aqui Tá Para quem Está Junto Se Essa Pessoa Dá Um Pouco Fria Ela Vai Melhorar Essa Pessoa E Vocês Estão No Caminho Vocês Têm Caminhos Vocês Têm Uma História A Vivenciada Ainda Igor Ela Sente Saudade De mim Pessoal Pessoal Essa Pessoa Tem Muito Apego A Você Estou Falando Que A Tiragem Mais Energia Que Eu Já Fiz Até Hoje Essa Pessoa Que Tem Muito Apego Em Você Essa Pessoa Tem Uma Saudade Tremenda De Você Você Faz Muita Falta Para A Vida Dessa Pessoa Eu Vejo Essa Pessoa Aqui Movido Por Essa Saudade Tomando Algum Tipo De Atitude Onde Vocês Vão Ter Um Recomeço Essa Pessoa Ela Está Acordando Para A Vida Dela Ela Está Com Capacidade De Reserver Qualquer Tipo De Problema Para Ter Vitórias Ao Seu Lado Essa Pessoa Ela Vai Querer Ter Uma Conversa Franca Com Você De Novo Ela Está Vibrando Verdade Ela Está No Racional Essa Pessoa Aqui Você Realmente Tem Uma Ligação Kármica Três Cartas Falando De Ligação De Outras Vidas Para Quem Está Separado Essa Pessoa E Você Vão Ficar Junto Novamente O Destino Que É Isso Podem Atrapalhar Como Tentar Atrapalhar Essa Pessoa Foi Influenciada Por Outras Mas Nada Muda O Que O Universo Quer Essa Pessoa E Você Vão Ter Sorte Juntos Ainda Eu Vejo Esse Relacionamento Acontecendo Gente Sensacional Essa Vibração Muitas Pessoas Nesse Momento Vão Até Chorar Porque A Vibração Aqui É Muito Forte A Yansan Gente Para Quem Não Sabe Ela Muda As Coisas Assim Estalar De Dedo A Yansan É Rainha Das Tempestades Dona Do Trovon Dona Do Vento Ela Muda Tudo O Que Você A Impossível A Mãe Yansan Ela Faz Assim No Estalar De Dedo Ela Faz Ser Possível Vamos Ver Se Essa Pessoa Aqui Tem Sentimentos Por Você Bom Pessoal Essa Pessoa Aqui Ela Tem Muito Sentimento Por Você Essa Pessoa Que Ela Quer Colher Os Frutos Com Você Ela Quer Ter Felicidade Quer Ter Êxito Com Você E Ela Quer Um Com Com Você Sério Com Segurança Com Estabilidade Essa Pessoa Que Ela Está Se Libertando Ela Está Se Desapegando Do Passado Dela Onde Ela É Uma Pessoa Que As Pessoas Se Aproveitam Dela E Veja Ela Querendo Uma Nova Oportunidade Com Você Sabe Por Que Gente Porque Você Faz Falta Para Essa Pessoa Sem Você Ela Se Sente Sozinha Sem Você Ela Fica Perdida Está Carente Por Mais Orgulhosa Que Essa Pessoa Seja Ela Está Dando Em Si Ela Está Caindo Em Si Que Você É A Pessoa Certa Para Ter Um Relacionamento Tá Bom Gente Ela Não Consegue Ficar Longe De Você Não Consegue Porque Você Faz Falta Que Tiragem Linda Gente Parabéns Para Você Que Escolheu O Montinho Número Dois Da Nossa Querida Santa Bárbara Da Nossa Mãe Inhansã Tá Pessoal Bom Lembrando Se Whatsapp É 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos E desfazemos Qualquer Tipo De Trabalho Especialidade Na Área Amorosa Lembrando Gente O Whatsapp Tá Sempre Na Descrição Tá Bom Fiquei Até Meio Tonto De Verdade Lembrando A Vocês Da Promoção Onde Eu Respondo Cinco Perguntas Por Um Valor Simbólico A Resposta É Ver A Gravação De Áudio Pelo Whatsapp Sem Necessidade De Marcar Uma Consulta Tá Gente Jogamos Blues Jogamos Tarula Tá Fazemos Trabalhos Espirituais Também Quero Agradecer A Todo Mundo Que Tá Deixando Seus Comentários Aí Tá Ativando Sininho Tem Se Inscrito No Canal Bom Todo Mundo Que Quiser Tá Sentindo Pesado Pode Me Chamar No Whatsapp Hoje Que Eu Vou Passar Um Banho Pra Todas As Pessoas Que Me Chamarem Tá Bom Pode Chamar Lá No Whatsapp Lá Tô Criando Um Grupo No Whatsapp Onde Vou Deixar O Link No Próximo Vídeo Aonde Quem Quiser Participar O Link Já Vai Estar Nesse Vídeo Também Só Entrar Nesse Grupo Eu Vou Botar Banhos Vou Botar Dicas Do Dia Entendeu Pra Ter Uma Vibração Boa E Pra Quem Quiser Se Cuidar E Se Cuidando Aos Poucos Tá Bom Gente Somos Do Canal Ligma Do Oriente Em Troca Você Só Precisa Compartilhar Esse Vídeo Se Inscrever No Canal Vamos Pro Número 3 Nosso Querido Santo Expedito Pessoal Santo Expedito Pra Quem Nunca Teve Nada Com Essa Pessoa Vamos Na Opção Número 3 É Uma Amizade Nova A Uma Amizade Do Passado Que Você Tem Interesse Ela Também Tem Interesse Em Você Vamos Ver Se Essa Pessoa Vai Te Procurar Se Ela Sente Saudade De Você E Se Ela Tem Sentimentos Vamos Descobrir Se Ela Tem Sentimentos Por Você Somos Do Canal Enigma Do Oriente O Canal Da Coruja Abençoe Todo Mundo Que Está Vindo Esses Vídeos Que Você Consiga Realizar Seus Desejos Se Você Estiver Passando Por Um Mento Difícil Pode Acreditar Que Tem Solução Por Mais Difícil Que Pareça Tem Solução Tenha Fé Acredite Em Você Se Você Está Passando Por Isso Porque Você Pode Mudar Essa Situação Tá Bom Bom Gente Eu Sou Igor Silva Tá Esse É O Canal Enigma Do Oriente Vamos Lá Pessoal Vamos Lá Vamos Ver Aqui Opção Número 3 Santo Expedito Se Essa Pessoa Vai Te Procurar Lembrando Pra Quem Nunca Teve Nada Com Essa Pessoa Tá Se Ela Vai Te Procurar Se Essa Pessoa Sente Saudade De Você E Se Ela Tem Sentimentos Curtir Canal Enigma Do Oriente Espalha Pra Todo Mundo Gente Canal Enigma Do Oriente Está No Ar Vamos Descobrir Aqui Vamos Descobrir Aqui Bom Recadinho Do Universo Aqui Se Essa Pessoinha Aqui Tem Sentimentos Por Por Você Recadinho Do Universo Bom Vamos Lá Pra Você Que Escolheu A Opção Número 3 A Opção De Santo Expedito Se Essa Pessoa Vai Te Procurar Se A Pessoa Que Você Nunca Teve Nada Essa Amizade Aí Deu Uma Sumidinha Bom Vamos Lá Pra Você Que Escolheu A Opção Número 3 Aqui Do Nosso Querido Santo Expedito Se Pessoa Está Tomando Muita Coragem Pra Tomar Iniciativa Tá Eu Vejo Ela Querendo Acertar As Coisas Essa Pessoa Já Tem Um Certo Desejo Por Você Tá De repente Foi por Isso Que Eu Vejo Ela Se Reaproximando Pra Quem Está Separado Pra Quem Está Afastado Pra Quem Está Junto Ela Vai Dar Um Passo Maior Tá Eu Vejo Aqui Começo De Um Relacionamento Entre Vocês Relacionamento O que É Um Relacionamento Vou Falar Até Logo Relacionamento Uma Amizade Mais Forte Uma Amizade Colorida É O Início De Um Relacionamento Onde Vejo Você Celebrando Com Essa Pessoa Situações Favoráveis A Você Tá Bom Pra Quem Está Separado Vai Ter Um Recomeço Onde Vai Ter Uma Prosperidade O que É Prosperidade Prosperidade Sentimento Alegria Relacionamento Vai Ter Coisinhas Também Aqui Vai Ter Gente Que Vai Fazer Coisinha Com Essa Pessoa Tá Eu Vejo Que Essa Pessoa Aqui Ela Já Pensa Assim Em Ter Mais Estabilidade Com Você Por Isso Que Eu Vejo Ela Te Procurando Tá Essa Pessoa Vai Te Procurar Porque Você Traz Uma Solidez Pra Ela Você Traz Uma Segurança Você Traz Uma Energia Que Deixa Essa Pessoa Segura Você Deixa Essa Pessoa Acreditando Nos Sonhos Dela E Acreditando Que Ela Pode Sempre Conseguir Mais Do Que Ela Tem Tá Gente Vamos Ver Se Essa Pessoa Sente Saudade De Você Te Sente Saudade De Você Sim Pessoa Sente Saudade E Mais Uma Vez Sai Dizendo Que Essa Pessoa Vai Tomar Uma Atitude Eu Vejo Aqui Pra Quem Está Separado Distanciado Essa Pessoa Vai Querer Um Recomeço Ela Vai Se Aproximar Porque A Mente Dela Já Sabe O Que Ela Quer Já Não Está Mais Assustada Vejo Ela Solucionou O Probleminha Que Tava Na Mente Dela Ela Tem Esclarecimento Ela Vai Ter Uma Conversa Franca Com Você E Vai Se Abrir Um Pouco Mais Tá De Novo Essa Pessoa Tem Tesão Desejo Por Você Gente Atração Física Tem Saudade De Você Sim Esse Ser Humano Aqui Gente Está Arrependido Por Não Ter Aproveitado Alguma Situa Com Você Pra Quem Se Separou Ela Está Arrependida De Ter Se Afastado Ter Separado De Você Ah Nunca Tivemos Nada Separação É Afastamento Gente Nós Somos Amigos São Me Separar São Me Afastar É Uma Separação Entenda O Jogo Porque É Uma Energia Coletiva Adapte A Sua Situação Ok Ou Faça Uma Consulta Particular Com A Sua Energia Então Portanto Essa Pessoa Sente Saudade De Você Essa Pessoa Tem Sentimentos Por Mim Igor Pessoal Preste Atenção Coração Dela Apertado Tem Medo De Te Perder Fica Triste Quando Não Está Com Você Então Vamos Chegar A Conclusão Que Ela Tem Sentimento Por Você Essa Essa Pessoa Aqui É Uma Pessoa Que Ela Entende Que Você Está No Caminho Dela Que Ela Está No Caminho Certo E Com Você Futuramente Ela Pode Colher Amor Ela Pode Ser Feliz Ao Seu Lado E Ter Êxito Essa Pessoa Que Já Tem Sentimentos Por Você Só Que É Uma Pessoa Que Se Cobra Muito Ela Não Sabe Se Está Fazendo A Coisa Certa Ou Não Por Isso Que Ela Preferiu Se Afastar Um Pouco Para Fazer Uma Revisão Na Vida Dela Para Poder Saber O Que É Melhor Se É Certo Ou Errado Que Ela Está Fazendo Vocês Têm Uma Conexão Muito Forte Tá Pessoal Se A Pessoa Tem Sentimento Sente Saudade De Você Já Tem Desejo Vai Te Qual O Recado Do Universo Para Você Que Escolhe A Opção Aqui Do Nosso Querido Santo Expedito Opção 3 Recado Do Universo Conhecendo Se A Medida Que Você Revela O Seu Eu Mais Íntimo Ao Outro Você Acaba Se Conhecendo Mais E Se Vinculando Mais Com Essa pessoa A Medida Que Você Permite Que Essa Pessoa Te Conheça Cada Vez Mais Essa Amizade Nova Ela Vai Se Encantando Mais Com Você E Por Isso Vocês Vão Se Entrelaçando Cada Vez Mais Conversa De Coração Para Coração Gente Aqui Pede Para Você Ser Sempre Honesto Com Essa Pessoa Se Você Gosta Vai Demonstrando Que Gosta E Você Vai Ter A Mesma Coisa Dessa Outra Pessoa Gente A Medida Que Você Vai Deixando Claro Que Você Quer Essa Pessoa Vai Saber O Que Você Deseja Com Isso Não Vai Ter Problema Nenhum Vocês Vão Se Conectar Cada Vez Mais Curando Os Problemas A Sua Vida Amorosa Se Beneficia Quando Você Perdoa Gente Perdoa A Pessoa Que Te Fez Mal Perdoa As Pessoas Que Falam De Você Para Que Para Você Vibrar Uma Boa Energia Para Não Atrapalhar Sua Vida Tire Toda A Maga Do Seu Coração Não É Fácil Porém Não É Impossível Quando Você Passa A Dominar Sua Mente Dominar O Seu Coração Você Atrai As Coisas Boas Porque Você Vira Uma Pessoa Totalmente Iluminada Maravilhosa E Você Atrai As Coisas Boas Sabe Por Que Ninguém Gosta De Ficar Com Uma Pessoa Insegura Do Lado Tá Bom Somos Do Canal Enigma Do Oriente Eu Sou Igor Silva Vocês Repararam Que Nosso Canal Está Tomando Toda Uma Roupagem Diferente Os Gues Estão Falando Com Mais Intensidade Estamos Alcançando Mais Pessoas Com Isso Estamos Mantendo Um Elo Cada Vez Maior Se Essa Opção Número 3 Não Combinou Com Você Faça Uma Consulta Particular Nosso Whatsapp É 21 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos Desfazemos Qualquer Tipo De Trabalho Especialidade Na Área Amorosa Temos Uma Promoção Onde Eu Respondo Cinco Perguntas Por Um Valor Simbólico A Resposta Via Gravação De Áudio Pelo Whatsapp Tá Bom Quero Lembrar Vocês Que Temos Consulta De Tarô Baralho Cigano E Búzios Ok Bom Gente Esse é o canal Origma do Oriente Se você está triste Não está com uma energia boa Vai pra beira de uma praia Pra quem tem praia próxima Se não tiver praia próxima Vai no jardim Converse Converse com o universo Joga pra fora Tudo que está te incomodando E peça Que o universo Traga pra você Felicidade Prosperidade Amor O universo Te escuta Então Portanto Vibre Coisas boas Na frente De uma praia Na frente De um jardim De um lugar bonito Tá bom Vá sozinho Ou sozinha E você vai ver Que o universo Vai te dar sinais Que está te ouvindo Vamos pra opção Número 4 A opção Da Santa Sara Minha mãe Santa Sara Clara Santa Sara Santa Sara A rainha do meu povo Cigano querido Salve Santa Sara E o baralhinho Dela pra você Dela pra você Se você achar melhor Fique à vontade Bom Vamos ver Olha Segue o nosso Instagram Lá Tarô Enigma do Oriente Várias promoções Lá no Instagram Live no Instagram E vai começar As lives aqui também Tá bom Vamos ver Aqui pra você Do número 4 Santa Sara Cali Gente Se essa pessoa Vai te procurar Se ela sente Saudades De você Tá E se ela tem Sentimentos Pra você Que escolheu A opção número 4 Vamos ver Se essa pessoa Vai te procurar Meu Deus do céu Se ela tem Sente saudades De você E se ela tem Sentimentos Pessoal aqui Do número 4 Do baralhinho Da Santa Sara Cali Que nunca teve Nada com essa pessoa Igor Ela vai me procurar Sim gente Por que Que vai te procurar Porque é uma pessoa Que ela gosta De você Eu vejo Essa pessoa aqui Tem desejo Por você O desejo Dela É ficar Com você Vocês são amigos Ela quer permanecer Ao seu lado Por que Essa pessoa Já tem uma paixão Por você Ela gosta De estar com você E logo Ela vai te procurar Vai te mandar Uma mensagem Vai se reaproximar Tá Eu vejo sorte No caminho de vocês Essa pessoa Ela A sua presença Na vida dela É importante E com isso Por você ser uma pessoa Tão maravilhosa Você encanta Essa pessoa Aonde eu vejo Uma aliança Pra vocês Futuramente Tá Aliança Seja ela Qual for Tá Não é que seja Um casamento Pode ser Um noivado Uma amizade Colorida Pode ser tudo Mas eu estou Te falando Que você E essa pessoa Vão ter uma oportunidade Ainda Eu vejo vitórias No caminho De vocês aí E vocês Conversando E acertando As coisas Vai haver Uma procura Onde vai sair O bloqueio E a sorte Vai prevalecer No caminho De vocês Igor Essa pessoa Sente saudade De mim Essa pessoa Entende Que você É uma pessoa Amiga Uma pessoa Leal Uma pessoa Fiel Já te falei Que ela sente Desejo Por você Mas a amizade De vocês Faz com que Outras pessoas Fiquem Incomodadas Por isso Houve esse Distanciamento Mas já está Muito claro Na mente Dessa pessoa Ela sente Saudade E ela vai resolver Esse afastamento Para quem está afastado Para quem não está afastado Você não sai Da mente Dessa pessoa E ela já Te deseja E tem sim Saudade De você Tem sentimentos Muito Vai te falar Isso a qualquer momento E veja uma harmonia Veja uma felicidade Veja um elo Entre vocês Se aprofundando Recado do universo Para você Que escolheu A opção Número 4 Nossa querida Santa Sara Kali Recadinho do universo É Sua vida amorosa Se beneficia Quando você Perdoa Perdoe Para você Ser beneficiado Na sua vida amorosa Tire toda a mágoa Do seu coração Se você brigou Com essa pessoa Perdoa essa pessoa De coração Expresse o seu amor Vá em frente Faça um gesto romântico Para essa pessoa É seguro Para você amar Abre o seu coração Para dar e receber A maior energia De todas Que é o amor Gente Total possibilidade De você E essa pessoa Terem Uma aliança Como eu falei Cada vez mais forte Somos do canal Enigma do Oriente Se gostou Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Gratidão Segue a gente Lá no Instagram Também Tarô Enigma do Oriente Um beijo Pessoal